Acesse o nosso site www.mesmerism.info e os funcionários na rua em frente ao estádio. Acesse o nosso site www.mesmerism.info Tchau. Assim termina a espera e já podemos partir para os 90 minutos. Bem-vindos todos os que nos acompanham, pois este jogo tem tudo para ser imperdível. A antecipação era grande e a excitação dos presentes também. Não há dúvidas que este vai ser o melhor sítio para estar nas próximas duas horas. O Maracanã, que há tantos, tantos anos, é o principal estádio do Rio de Janeiro. E já temos futebol. Procura o perigo com o cruzamento. Messi! Estava lá para defender. E rechaça aquela bola. Parece que o perigo vai agora rondar outra bola. Mas que passo terrível! E parece que o árbitro vai assinalar penalti. Sim, é penalti! E conseguem conquistar uma oportunidade flagrante para marcar. O momento mais significativo do jogo até ao momento. Coloca a bola na rede e faz o primeiro golo! Parecia que estava no treino. Até parece fácil. Chegou ali, olhou para o guarda-redes, atirou para o fundo da baliza. E o placar já mexeu neste jogo. Bola no espaço. É perigoso! Neymar! Vai ser pontapé de baliza. Vai ser pontapé de baliza. Excelente desmarcação. Recebe a bola e pode criar perigo. Cristiano Ronaldo! O Bopé! O Bopé tira para o golo! Trabalho de categoria do guarda-redes. Mete a bola na esquerda. Vai colocar no colega. O passe não saiu da melhor maneira. Hernandes. Del Piero! João Cancelo. Tem a bola e espaço para progredir. Rematou! E os adeptos já podem respirar outra vez. Foi uma boa pressão do atacante. Fechou os espaços, soube esperar o erro e interceptou o passe. Olha para a área à procura do melhor sítio para meter a bola. Agora há uma oportunidade súbita de contra-atacar. Há sempre um risco disto acontecer. Messi com a bola. Cristiano Ronaldo! A bola chegou até ele. A bola ultrapassa a linha e é lançamento. Cristiano Ronaldo pode criar perigo. Remata! Pronto para a recarga. Conseguiu o que teria! Ampliu a vantagem para dois golos. Can, rapidíssimo aqui. O guarda-redes ainda defendeu à primeira, mas à segunda não havia nada a fazer. Esta jogada vai pesar muito na confiança da defesa. A partir de agora qualquer bola que se aproximar da beliza vai assustar toda a equipa. O Vasco da Gama aproveita para aumentar a vantagem para dois golos. Esta equipa continua a trabalhar muito bem. Conseguiu solidificar o seu sistema de jogo e este segundo golo é um prémio imersivo. Recebeu a bola! Messi! Messi! Tem tudo para lançar o contra-ataque. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Messi! Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Del Piero! Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola. Grande técnica! Neymar! Foi por uma unha negra! Neste lance eu acho que o jogador deixou-se deslumbrar pela oportunidade. De facto havia espaço para o remate, mas não é a especialidade dele. Tenta meter lá na frente. Mbappé! Del Piero! Passo de morte! Lance irregular. É falta. É um lance pragmático. Claramente ante-jogo. Mas era a única hipótese de travar o lance. Daqui há muitas opções. O que vai ele fazer? Grande passo. João Cancelo! João Cancelo! Conseguiu receber a bola. Chance de golo. Mbappé está fora de jogo. O guardião estava no caminho da bola. Neymar. Boa leitura de jogo. A leitura impecável do lance. Pode lançar o contra-ataque. Não. Por ali não passa. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Ganham o lançamento. Kimmich. Messi com espaço no flanco. Vai lá ao terceiro andar. Nota máxima para o guardião neste lance. A leitura de jogo. Pode partir na direção da baliza. Parelha. Mbappé. Foram indicados dois minutos de acréscimo. Passa pelo adversário. Acertará no alvo. Entrou. Já está. E marcam já nos descontos. Queres partilhar connosco algum comentário, Luís? Bom, aqui o que acontece é que o bloco defensivo preocupou... Belo cabeceamento. Estava lá para rechaçar o perigo. O árbitro dá por terminado o primeiro tempo. 2-1 no marcador. Três golos obtidos na primeira parte. Temos aqui um jogo de alto nível, Pedro. Ambas as equipas já mostraram que estão aqui para ganhar. E na segunda parte, quem conseguir cometer menos erros, vai sair daqui com a vitória. O Vasco da Gama segue na frente por um golo. E estou curioso para saber se vão entrar na segunda parte com intenções de dilatar a vantagem ou de segurar este golo de diferença. E já entramos nos 45 minutos oficiais da segunda parte. A precisão é o elemento mais importante no contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa. Mas quando não há precisão, tudo isto se perde. Mbappé. Recebe em boa posição. Mbappé. Bom remate, muito próximo do golo. É uma bola que passa muito perto da baliza. Colocou muito bem no remate. Podia ter feito o golo. Neymar. Já tem de novo. Cristiano Ronaldo. O contra-ataque ganha força. Bom passe. Procura o colega na frente. Mau passe. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Passe a desmarcar. Ele fez falta. Chega a mão, Metsalá. Joga mais para a frente. Vira o jogo mais à esquerda. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Neymar. Muita qualidade nos pés. Alaba comete falta. De Bruyne. Mete a bola na esquerda. É um passo de ruptura. Messi. Sem meias medidas, chutou a bola só para aliviar. Varela. Mbappe. Del Piero. Ele vai tentar fazer tudo sozinho. O Benfica conseguiu construir aqui uma boa jogada. E só os caminhos da baliza adversária interessam agora. Sim, com certeza. Procura alguém mais adiante. Neymar com a bola. Excelente intersecção. A bola não chega ao colega. Mbappe. Vai tentar o golo. Neymar pode criar perigo. Varela. O juiz indica falta. Parece que o Arco só quer adverti-lo. Talvez para dizer que não pode pisar o risco e para se manter calmo. Vai tentar o risco e para se manter 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 o ris Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Belo tiro, mas sem perigo. Foi daqueles ramados que se fosse na direção da baliza ia deixar o guarda-redes em grandes apuros. Baliza 10. Substituição. Messi fez um golo nesta partida até o momento. Mohamed Salah. Vira o jogo mais à esquerda. A bola encontra Vinícius Júnior. Mete para trás. A bola chega até ele. Não faz sentido estar com muitas preocupações defensivas neste momento. Vinícius Júnior. A bola bate no poste. E não consegue marcar para empatar a partida. Tentou arrematar muito depressa. Faltou um pouco de calma para fazer o gol. E tenta jogar comprido. Neymar. Lewandowski. Boa finta. Del Piero. Intercepta o passe. Bem jogado. Não decidiu da melhor forma naquela posição. Ele não estava sozinho no ataque. Vai precisar conta, peso e medida. Os defensas deixaram-no em fora de jogo. Bem assinalado. Passo errado. Mbappé. Interceptou. Um passe muito denunciado. Facilitou a vida ao defesa. O Vasco da Gana parece estar simplesmente a manter a bola longe da sua baliza. Mas ataca sem grande convicção. Del Piero. É um passe de qualidade. O tempo está a acabar. É preciso fazer a bola chegar rapidamente aos avançados. A bola no espaço. Conseguiu segurar a vantagem mínima até ao fim. Foi um jogo muito espetado, mas faltou a alegria do golo mais vezes. Mbappé. É o homem do jogo. Não há discussão possível. Como é que viste deste jogo? Quando se consegue o golo... É o tempo. Tchau. 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 Se inscreva no canal.